E começa amanhã o Festival de Música de Itajaí. Juliana Assene vai trazer ao vivo os destaques da programação pra nós. Oi, Ju! Isso, Marta, 26ª edição do Festival de Música aqui de Itajaí, que atrai público não só da cidade, mas de toda a região e também de outras cidades do Estado. E esse ano as atrações já começam, como você disse, no sábado e vão até o dia 7 de setembro, feriadão. Mas quem vai explicar pra gente é Eliezer, que é coordenador do festival deste ano. E ele vai explicar o que tem de atração, né? Porque a partir de amanhã, que horas que começa o festival? Bom dia! Bom dia! Amanhã nós já iniciamos o nosso festival com as nossas oficinas. São 24 oficinas que iniciam no período da tarde. E a programação de shows inicia a partir das 18h30 aqui na Casa da Cultura, com o primeiro show, que é um dos palcos, né? E depois, às 20h30, aqui na Praça Arno Bauer, que é o palco aqui externo à Casa da Cultura. E nós temos uma programação com 15 shows que segue aí até o dia 7 de setembro. A gente tá mostrando, inclusive, né? Agora o palco que já está montado e o público que está passando por aqui na Rua Círio Luz, no centro da cidade, já está podendo conferir um pouquinho, né? De como vai ser o festival deste ano. Quantas atrações estão programadas e são atrações principalmente aqui da região, né? Muitos músicos de Itajaí vão ter a oportunidade de se apresentar. Fala também das oficinas. Bom, a gente tem, então, uma programação de shows local, né? Que a gente sempre acaba privilegiando os artistas locais. E uma programação de show nacional. E nós temos também as oficinas, são 24 oficinas com professores de fora que são convidados. e eles vêm aqui pra Itajaí, passaram seus conhecimentos e são 480 alunos que já se inscreveram de diversas regiões do Brasil que estarão conosco aqui em Itajaí, nas oficinas. E participando também dos shows, a gente tem uma programação no mercado público também, a partir das 22 horas, com as Jump Sessions e também as Rodas de Choro. E, Lezer, fala pra gente, essa 20ª edição, né? 20ª edição, qual é a expectativa de público de vocês? Bom, o nosso público, a gente tem crescido a cada ano, principalmente porque o festival ganhou uma outra amplitude com esses palcos externos, né? O festival saiu um pouco do teatro. Então, a gente tem público de diversas regiões aqui de Santa Catarina. E pra fechar, então, Marta, a gente falou da programação, vai até o dia 7. E dia 7 vai encerrar com a Bárbara Damasio, que já está aqui pertinho da gente. A Bárbara, que vai participar, né? Muita expectativa, rapidinho. Sim, a gente está muito feliz. Vamos encerrar a programação no dia 7, com o nosso projeto Samba de Bárbara, no mercado público de Itajaí. Bárbara, gente, que é uma das principais cantoras de Itajaí, da nossa região, e vai estar participando, então, do Festival de Música. A gente vai pedir pra vocês darem uma palinha do que vai ter no festival. Vamos lá? Eu tenho um trevo de quatro folhas Carrego comigo pra lá e pra cá Sou filha de Jorge, o santo guerreiro Também sou filha de mãe, a irmã já Preparo os caminhos pra abrir E limpo com defumador Preparo oferendas certeiras Direto pra meu pai Xangô Penduro a guia no peito Bem perto do meu coração E rezo uma ave maria Uma prece pra Sebastião Vou bater o tambor Pro meu pai Oxalá